Item 7, processo 48.5151.60, 2012-82. Resultado da audiência pública número 109 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a proposta de suspensão dos pagamentos devidos pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins e pelas centrais elétricas matucrossenses, de compensações pela transcrição a indicadores de qualidade, enquanto durar a intervenção. Diretor Lator, doutor Andra Peptoni. A medida provisória 577, de 2012, foi editada com a finalidade de estabelecer disciplina especial para a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, bem como para a intervenção administrativa no serviço. Nos termos do artigo 16 da medida provisória 577, de 29 de agosto de 2012, foi atribuída competência discricionária a esta agência reguladora para estabelecer regime excepcional de sanções regulatórias aplicável às concessionárias e às permissionárias sob intervenção. Observa-se que o artigo 12º da medida provisória concedeu prazo para que os acionistas da concessionária sob intervenção apresentassem plano de recuperação e a correção das falhas e das transgressões que deram causa à medida, contemplando, dentre outros aspectos, proposta para o regime excepcional de sanções regulatórias. E por meio das resoluções autorizativas citadas, todas de 31 de agosto, foi decretada intervenção administrativa em oito concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica controladas pelo grupo Rede Energia. E por ocasião da 48ª reunião pública ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2012, esta diretoria e a colegiada, dentre outros pontos, decidiu estabelecer o regime excepcional de sanção regulatória para as concessionárias e determinar a abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 20 de dezembro a 21 de janeiro, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de suspensão do pagamento devido pela CELTINS e pela CEMAT de compensações pelas transgressões dos indicadores de qualidade, e aí eu me refiro ao DEC-FEC, DIC-FIC. A decisão foi consubstanciada pela resolução 524-2012, pelo despacho 2413 de mesma data e pelo aviso de audiência pública 109-2012. Na audiência pública foi recebida uma única contribuição encaminhada pelas concessionárias CELTINS, ENESUL, CEMAT, CFLO, CAIOA, BEDVP e ACNE. A medida provisória 577, posteriormente, em 27 de dezembro de 2012, foi convertida na lei 12.767. E após o término do período de contribuições, a SRD emitiu a nota técnica nº 96, de 10 de abril de 2013, mediante a qual analisou as contribuições recebidas ao relatório. A procuradoria se manifestou no âmbito dessa discussão quanto ao regime excepcional das empresas sob intervenção, nos pareceres 697 e 633. Ali, essencialmente, a procuradoria colocou algumas bases do que poderia ser considerado como, dentro do conceito de sanções regulatórias, que poderiam dar ensejo a um regime excepcional, e as outras medidas, que, conquanto não tivessem a pecha de sanção regulatória para entrar nesse regime excepcional, ainda assim, poderiam ter um tratamento regulatório específico, mas tendo como fundamento a própria excepcionalidade do regime de intervenção. Com base nesses critérios, a procuradoria examinou a minuta de resolução resultante dessa audiência pública para entender que ela está alinhada com as conclusões do parecer da procuradoria e, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. Analisa-se a proposta de suspensão dos pagamentos devido pelas Celtins e pela CEMAT a título de compensações pelas transgressões aos indicadores DIC, FIC, DEMIC e Níveis de Tensão, TRP, DRC, enquanto durar a intervenção. As concessionárias propuseram suspender, durante a intervenção administrativa, o pagamento de tais compensações ao consumidor em decorrência da transgressão aos indicadores de qualidade. E, conforme sustentado pela procuradoria da ANEL, no parecer 697, como também no parecer 633, embora essas compensações não pudessem ser consideradas sanções de caráter retributivo, seriam enquadráveis como sanções de natureza ressarcitória, cuja finalidade é a reparação de um dano, de um ilícito. Por terem sido estipuladas na regulação vigente, pode-se-ia classificá-las como sanções regulatórias. Assim, caracterizadas como sanções regulatórias, afigurava-se possível que a suspensão dos pagamentos das compensações fosse incluída no regime excepcional de intervenção em razão das seguintes justificativas. Primeiro, que a situação econômica e financeira das concessionárias sob intervenção coloque em risco a própria continuidade do serviço. E foi a situação econômica e financeira que ensejou a intervenção. E segundo, que o pedido das concessionárias não era para que a compensação fosse anulada, mas apenas suspensas durante a vigência da intervenção, não implicando perda do crédito do consumidor, mas mera postergação de sua exigibilidade. Isso é importante que fique bem claro. Com o objeto de estabelecer critérios para o deferimento do pedido de suspensão do pagamento da compensação ao consumidor, foi então considerado o percentual relativo ao pagamento das compensações diante do faturamento anual das concessionárias. Então, só foi submetida à audiência pública a proposta de suspensão do pagamento das compensações apenas para concessionárias Celtins e CEMAT, cujo percentual superava 0,30% do faturamento anual. E aqui a gente tem uma tabela, tem o volume de compensação pago em razão de DIC, FIC, DEMIC e transgressão de nível de extensão DRP, DRC. Aí tem um termo na coluna aqui, o total das compensações e o faturamento. E na ocasião estipulou-se para que quando o percentual representasse algo superior a 0,30% do faturamento, seria então suspenso o pagamento, foi a proposta. E isso aconteceu apenas para duas concessionárias, a CEMAT e a Celtins. As outras se enquadravam em patamar baixo, fluindo normalmente as compensações. Destacou-se, senhores diretores, naquela oportunidade, que os valores suspensos fossem corrigidos mensalmente pela variação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas e acumulados para pagamento a partir dos faturamentos realizados no terceiro mês subsequente à sessão da intervenção, devendo ser realizados em até 12 parcelas mensais. Na contribuição, as concessionárias requereram que todas as distribuidoras sob intervenção tivessem seus pagamentos de compensação suspensos, e não apenas a Celtins e a CEMAT. Justificaram o pedido sob argumento de falta de motivação da decisão, o que afrontaria o princípio da isonomia. A SRD, em sua análise pela nota técnica 96, observou que a proposta submetida à audiência pública não afrontava o princípio da isonomia e foi motivada, tinha um critério do 0,30% da receita, registrou que a suspensão do pagamento de compensações como medida de exceção que era, deveria ser aplicado apenas às distribuidoras dos quais os valores devidos ao tipo de compensação fossem de fato significativos. Observou que os critérios utilizados, que era o valor presente das compensações pagas em 2011 em relação ao faturamento da distribuidora, eram válidos, uma vez que o faturamento seria indicativo da entrada de recursos na distribuidora. E a área técnica destacou que, na emissão de atos regulamentares, deve-se sempre ponderar a efetividade e a necessidade da criação de regras. Trata-se de uma análise custo-benefício baseada em princípios da razoabilidade e da relevância. Em conclusão, a SRD recomendou não acatar a contribuição apresentada, ou seja, a suspensão do pagamento das compensações se restringiriam a duas concessionárias, Semat e Celtins. Dessa maneira, por considerar razoável e atendendo o critério submetido à audiência pública para análise dos pedidos de suspensão do pagamento das compensações ao consumidor, bem como a manifestação da área técnica, endosso a proposta de suspensão dos pagamentos das compensações apenas para concessionárias Seltins e Semat. Destaca-se que os pagamentos suspensos devem ser corrigidos mensalmente pela variação do IGPM. E, após o fim da intervenção, deverá se observar o regime autorizado pelo artigo 6º da Resolução 4.437, de 17 de dezembro de 2013, que aprovou os planos de recuperação apresentados pelo Grupo Rede e detalhados e atualizados pelo Grupo Energiza para a recuperação e correção das falhas e transgressões que motivaram a intervenção nas concessionárias Seltins e na Semat, dentre outras. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.51.60.2012.82, voto pela emissão de resolução normativa, com uma minuta anexa, a fim de incluir no regime excepcional de sanções regulatórias aprovado pela Resolução Normativa 524, de 2012, a suspensão dos pagamentos devidos pela Seltins e pela Semat, a título de compensação pela transgressão aos indicadores DIC, FIC, DEMIC e nível de extensão, enquanto durar a intervenção, e determinar que os pagamentos suspensos sejam corrigidos mensalmente pela avaliação do IGPM e, após o fim da intervenção, seja observado o regime autorizado pelo artigo 6º da Resolução 4.443, de 2013, é o voto. Em discussão? Bom, aqui eu estou entendendo que a linha B aqui, que é determinar que os pagamentos suspensos sejam corrigidos e tal, e após o fim da intervenção, seja observado o regime autorizado pelo tal, tal. Se eu estou lembrado, nessa resolução nós autorizamos que essa questão do compensação pela transgressão pudesse lá ser usado para investir no interesse da própria concessão. desde que observado aquele comportamento... Tem uns patamares, né? Isso. Quer dizer, esse recurso, vamos dizer assim, ele já nasce como um saldo inicial daquela obrigação. Exato. É isso, né? A ideia é essa, Romil. Entendi. Perfeito. É porque isso já tinha... Na verdade, nós tínhamos que ter tratado tudo junto, não deu para tratar tudo junto, né? Então, mas, exatamente a ideia é essa. Isso é um daqueles processos que ficaram para trás. Aí eu desejava que tivesse sido tratado na reunião de dezembro, de 2013, mas está sanado agora esse episódio. Agora, talvez, eu acho que a decisão está apropriada, mas talvez no ato possa endereçar isso de maneira mais clara, doutor André, isso que nós estamos falando aqui. Porque o ato permite essa interpretação, mas como esse é um assunto que pode vir a ser bem questionado, enfim, talvez aqui valha a pena no ato explicitar isso de uma maneira mais clara. É dizer que conforme, é aplicar conforme foi aprovado no plano de dezembro, né? Lá tem um texto, né? Eu acho que tem que pegar... Bom, na decisão está lá, é o item, o segundo item da decisão, né? Está bem claro. É repercutir o item B da decisão para o ato. É, porque... Isso. É o que estou me referindo, porque lá naquela regra, né? Claro, lá é desrespeito à apuração e uma vez apurado ele tem um prazo para aplicar e tal, tal, tal. Aqui, como é um valor que foi acumulado ao longo da intervenção, ele talvez tem que ser... Mas veja só, se não atende. Veja aí o ato. Tem o artigo 2º que a gente faz a redação do artigo 2A. É o parágrafo único. Olha só, após o fim da intervenção, deverá ser observado o regime autorizado pelo artigo 6º da Resolução Autorizativa 4.443. É verdade. Então, eu estou entendendo que o ato já reflete, correto? Não, ele reflete conceitualmente, mas eu digo assim, talvez valesse a pena adentrar um pouco mais no como. Porque não está claro. Eu não me lembro lá daquele normativo. Na realidade, é descrever o que diz o artigo 6º da 4.4.3, que aí, assim, você fala que seria no operacional. É, eu digo assim, porque aqui já é um período pretérito que foi apurado, como está dito aqui no artigo 2A. Ele tem que ser apurado, atualizado de acordo com o IGP, até uma determinada data e depois ele tem um prazo para aplicar. Estou me referindo, é mais, é quase que no operacional mesmo. Porque como é uma regra que ele está sendo inserido naquela regra que já tem uma dinâmica própria, a minha dúvida, eu estou aqui com a preocupação. Não é relevante. Realmente, se olhar esse positivo e o outro, entender que está absolutamente claro a forma de implementar, de operacional usar, aí não precisa. Mas é só ver essa, como ele encaixa numa regra já definida, na 4.4.4.3, é só verificar se ela está, encaixa lá e tem essa clareza em termos da forma e o momento de apurar e fazer a aplicação. Se tiver, ok. Mas isso a gente pode fazer depois, porque realmente o que está sendo objeto de deliberação... Mas é exatamente isso que foi expresso. Ok, então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E o Procâmbio da Ocredoria decidiu por incluir no regime excepcional de sanções regulatórias aprovado pela Resolução Normativa 524-18 de dezembro de 2012, a suspensão dos pagamentos devidos pela CELTINS e CEMAT, a título de compensação pelas transversões dos indicadores de qualidade, DIC, FIC e DEMIC, e nível de tensão, enquanto durar a intervenção. E também que os pagamentos suspensos, nos termos dessa decisão, sejam corrigidos monetariamente, mensalmente, pela variação do GPM, da Fundação Getúlio Vargas, e após o fim da intervenção, seja observado o regime autorizado pelo artigo 6º da Resolução Autorizativa 4.443-2013. Próximo item.